Olá pessoal, meu nome é Janete Dias Gomes, sou de Goiânia, Goiás, tenho 70 anos, sou funcionária pública aposentada. Há três anos fui diagnosticada com catarata, hipermetropia e astigmatismo. Meus olhos ardiam muito, coçavam, minha vista embaçada, lacrimejava quando eu lia, quando a televisão. O médico indicou cirurgia, mas eu não queria fazer cirurgia porque as experiências que eu tive não eram boas. Minha mãe, já falecida, ficou cega de molho e pessoas conhecidas também não foram bem-sucedidas na cirurgia. E certo dia eu vi um vídeo no Facebook onde a doutora Tatiana falava sobre os exercícios visuais. Eu cliquei e assisti e me interessei muito. Ela convidou para que a gente se inscrevesse em uma semana que ela daria aulas gratuitas. Eu me inscrevi e me encantei, me encantei com o curso. E fiquei, vi depoimentos de casos seríssimos de pessoas que quase não estavam enxergando mais, que tinham problemas muito sérios e que com os exercícios tinham adquirido melhoras imensas. Então, me inscrevi no curso e foi uma sucessão de coisas boas. Dentro de algumas semanas, meus olhos já não ardiam, não coçavam, não lacrimejavam. Eu sentia meus olhos mais límpidos, parece que maiores, uma visão mais ampla, me senti bem melhor. No mês passado, retornei ao oftalmologista e a catarata diminuiu, regrediu. Está só um comecinho, astigmatismo também. A hipermetropia ainda persiste, mas eu tenho absoluta certeza que com a continuidade dos exercícios eu vou enxergar com nitidez e com clareza que é o meu objetivo. São apenas três meses de exercícios e eu já adquiri grandes melhoras e tenho certeza que ficarei boa. E a minha melhora não foi apenas visual, foi física, mental, emocional, os exercícios circulatórios, de respiração, meditação, coisas maravilhosas que deixam a gente num bem-estar imenso. E eu só tenho a agradecer a Deus por estar fazendo este curso. Eu fui uma sucessão de coisas tão maravilhosas, porque foi um verdadeiro aprendizado para mim. Fora o convívio com pessoas maravilhosas, de conhecer a doutora Tatiana, pessoa sensível e bondosa. Doutora Tatiana, você é linda por dentro e por fora. A sua equipe é magnífica, pessoas educadas, gentis. Doutora e Daniele, um beijão para vocês. Gosto muito de vocês. Eu agradeço muito o convívio com todos, com as águias, com a oportunidade de ajudar a Josi, e a Mirna. A Mirna, nós fazemos exercícios pelo vídeo do WhatsApp. Gente, muito obrigada. Eu tenho muita gratidão por tudo. Obrigada.